Música O plantio do milho segundo a safra chegou a metade da sua área total prevista em Mato Grosso e segue atrasado em relação a média histórica para o período. No campo a preocupação aumenta a cada dia, já que a janela ideal para semear o grão está terminando. O jornalista Luiz Patroni conta os detalhes para a gente. A missão é difícil para os agricultores aqui em Mato Grosso. Para conseguir garantir que o plantio da segunda safra de milho seja feito dentro da janela ideal, que termina agora no fim de fevereiro, será preciso plantar em apenas uma semana a mesma área que foi semeada nas últimas seis. Ou seja, o restante do total previsto aqui para o estado, que passa de 7 milhões e 400 mil hectares neste ano. Os produtores têm enfrentado dificuldades, como nós temos mostrado aqui no mercado e companhia nas últimas semanas, por conta da continuidade das chuvas que atrasou a colheita da soja em praticamente todas as regiões produtoras aqui de Mato Grosso. Consequentemente, as plantadeiras tardaram a entrar no campo e isso resulta agora nesta janela mais encurtada para conseguir garantir que o plantio seja feito no melhor momento. É certo que boa parte das lavouras deve ficar para ser semeada já no mês de março. Resta saber qual o tamanho dessa área e torcer para que o desempenho dessas lavouras plantadas mais tarde não sofra tanto, já que normalmente as que são plantadas após o período ideal tendem a sofrer os impactos causados pelo clima, que ocorre o corte de chuvas em momentos importantes para o enchimento de grãos dessas lavouras mais tardias. O Pedro Silvestre, nosso repórter, visitou a região de Jaciara, aqui no sudeste de Mato Grosso e acompanhou neste fim de semana os trabalhos em algumas fazendas que estão justamente com o plantio atrasado e agora tentam correr contra o tempo para evitar que grande parte da lavoura seja semeada após essa janela ideal. Vamos acompanhar. O milho germinado já se destaca em muitas áreas de Jaciara, sudeste de Mato Grosso, mas tem agricultor correndo contra o tempo para tentar garantir o plantio do grão na janela ideal, que termina no final deste mês. O Jorge é um deles. Com a colheita da soja atrasada por causa do excesso de chuvas, conseguiu semear apenas 30% dos mil hectares que pretende destinar ao cereal nesta segunda safra. Para você ter uma ideia, na última semana a gente tem registrado um histórico de 230 milímetros. Isso aí é chuva para um mês inteiro, às vezes até para dois meses. E atrapalha a colheita de soja, atrapalha plantio de milho, atrapalha tudo? Tudo, tudo, trava tudo, o maquinário não roda, não tem o que fazer. É parar e aguardar uma melhora no clima para poder trabalhar. Até nós estamos aqui agora, há poucos minutos aqui estava dando uma garoinha fina ainda, e mesmo com a garoa nós estamos aí, insistindo com as colheitadeiras no campo e com as plantadeiras também, para tentar realizar o planejamento e executar a colheita e o plantio do milho. O agricultor diz que o desempenho do milharal está ameaçado, já que além do atraso de quase 20 dias no início do cultivo, a adubação também foi prejudicada pela chuvarada. A gente adota as técnicas de adubação, a lance aqui, né? Então a gente sabe que esse excesso de chuva, muito do potássio vai embora, e como a gente vai usar a ureia esse ano, né? Até pensando em diminuir um pouco o custo, acabamos optando por ureia. Uma ureia é um pouco ineficiente com essa questão climática também, né? Muito dela vai ser perdida por causa do excesso de chuva. Nos últimos três anos tem sido anos bem difíceis para a nossa região aqui. O risco de cortar essa chuva em março, em abril, e a gente sabe que aqui não tem um histórico de chover bem em abril, muito menos em maio, né? Então com certeza esse milho não vai ter chuva suficiente para ter o desenvolvimento que ele precisa, então vai comprometer a produtividade. Ah, não tem jeito, foi feito um alto investimento em semente, em adubação, em tratamento de fungicida, tratamento de doença, né? Está tudo na fazenda já. Agora a gente tem que plantar e rezar para Deus dar uma mão para nós aí e esse ano ter um clima mais favorável. Nesta outra propriedade vizinha, teve até compra de colheitadeira de última hora para ajudar a agilizar a retirada da soja do campo. Segundo o agricultor, estratégia necessária para garantir a produtividade da oleaginosa e não alongar mais o atraso da janela do milho segundo a safra. A gente está muito preocupado com a chuvarada e ainda está preocupado porque ainda tem mais uma boa área para ser colhida, ainda mais de 40% para ser colhida. Estamos entrando com 20%, 23% e assim como dá para colher, a gente vai entrando com a maca. Colocando no sacador para trabalhar dia e noite. Esse ano aí a chuva está apurando um pouquinho vocês aqui na colheita? Nossa senhora, eu estava nem conseguindo dormir direito. Esses dias atrás aí nós estávamos com os vizinhos aí colaborando aí com a nossa colheita, ajudando aí dois vizinhos, ajudando nós a tirar a soja aí que a chuva estava, duas chuvas por dia. E aqueles momentos que dá para entrar, tem que entrar. Porque se não, não dá para dormir na palha, nós perdemos a soja. E atrasando bastante a janela do milho também, né? Não, praticamente dia 20 acaba a janela do milho, né? E esse ano super atrasado, atrasado ao extremo. Praticamente mês de junho não vai ter milho safrinha ainda para colher, porque o atraso foi muito grande. E aí